ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Black Friday movimenta 400 estabelecimentos comerciais em Manaus, congestiona lojas e até postos de combustíveis. E a situação aqui no centro da cidade não poderia ser diferente. A quantidade de gente querendo fazer uma compra com um bom desconto é enorme. Um prato cheio para quem está trabalhando e quer passar o fim do ano com dinheiro no bolso. E ao vivo, o Jornal em Tempo mostra a movimentação dos consumidores retardatários, aproveitando as ofertas de última hora. Em Codajás, surto de doença desconhecida mata duas crianças e uma terceira está internada em Manaus. Especialistas em vigilância sanitária investigam o caso no município. Ciro Gomes conversa com pesquisadores do IMPA e defende a Zona Franca em palestra para empresários na Câmara de Dirigentes Logistas. O Norte, o Centro-Oeste e o Nordeste, que não tem indústria por regra, a não ser Manaus com esse polo industrial, tem que se reunir e forçar um debate que respeite a nossa necessidade de tirar o atraso em relação ao desenvolvimento das áreas mais ricas do Brasil. E o julgamento do delegado Gustavo Sotero entra na fase final. Hoje ele deu a versão sobre o assassinato do advogado Wilson Justo. Eu não me lembro de nada, senhor jurado, eu nem lembro de nada. Eu sou Mariana Rocha e o Jornal em Tempo desta sexta-feira já começou. Olá, boa noite. Hoje é dia de Black Friday. Filas quilométricas se formaram nas lojas dos principais shoppings da capital. Black Friday é sinônimo de economia. Este ano até postos de combustíveis aderiram à campanha. Esse, por exemplo, ofereceu quase 20% de desconto no preço da gasolina. O consumidor não perdeu a oportunidade. Até todo dia que estava esse valor, né, cara? Vamos aproveitar e encher o tanque, né? Em todos os pontos comerciais de Manaus, o que se via era o Manauara pesquisando os melhores preços. Nesse supermercado, as ofertas começaram na quinta-feira. E hoje ele fica aberto até às 11 da noite. Tivemos 28, 29 e 30, uma grande movimentação no supermercado. E nós esperamos alcançar todas as expectativas, né, e poder oferecer ao cliente a melhor experiência possível aqui conosco. Este consumidor economizou para gastar tudo na Black Friday e saiu com uma televisão de 55 polegadas. Eu estava esperando a Black Friday, né? Aí, graças a Deus, o preço que estava mais em conta ganhou o presente de Natal, né? E os shoppings? Ah, os shoppings! Aqui uma cena inusitada. Filas se estendendo pelo corredor. Mas ninguém parecia nem se importar com a espera para entrar na loja. O preço é baixo, vale a pena ficar na fila assim, entendeu? É economia, fim do ano, todo mundo quer estar satisfeito em casa, entendeu? Com bom preço. Quem foi às compras em busca de boas ofertas teve também um aliado importante. Então a gente colocou toda a equipe na rua mesmo. É a força total da fiscalização. A gente está em todos os centros comerciais, nos principais shoppings e no centro da cidade. A gente dividiu bastante a equipe, mas também com o apoio de outros órgãos para poder atender. Inclusive já recebemos denúncias, já estamos indo fazer a fiscalização. E a situação aqui no centro da cidade não poderia ser diferente. A quantidade de gente querendo fazer uma compra com um bom desconto é enorme. Um prato cheio para quem está trabalhando e quer passar o fim do ano com dinheiro no bolso. Nós já estamos ganhando dinheiro. Está lotado o centro e a meta já está batida. E quem ainda não saiu para aproveitar a Black Friday, alguns shoppings da cidade estenderam as promoções até o domingo. Hoje a maioria também funciona até às 11 horas da noite. Uma equipe da Fundação de Vigilância em Saúde foi enviada ao município de Codajás para investigar uma doença desconhecida que matou duas crianças e deixou uma terceira internada em estado grave aqui em Manaus. Em menos de três meses, três crianças apresentaram sintomas como tontura, visão turva, vômito e sangramentos pela boca e pelo nariz. Ícaro Gabriel da Silva foi a primeira a apresentar o problema e faleceu no dia 20 de setembro. 25 dias depois, Rian da Silva Silveira foi trazido para Manaus duas vezes, mas morreu dentro de uma lancha quando era transferido pela terceira vez para Manaus na última segunda-feira. A terceira vítima, cuja identidade não foi revelada, é uma menina de apenas três anos de idade. Ela apresentou os mesmos sintomas e está internada em uma unidade de saúde aqui na capital. O governo federal deseja fechar unidades técnicas do Ibama em todo o Brasil. É um dos destaques do nosso giro pelo interior. Os servidores da unidade do Ibama em Parintins lamentam essa decisão, pois a partir de agora eles têm duas opções. Ou são aposentados antes do prazo, antes da data, ou então tem que ser removido para a sede das superintendências que ficam nas capitais. E os policiais militares e civis fizeram uma revista surpresa na carceragem da delegacia, que funciona como presídio. Os 16 detentos foram levados para o pátio da delegacia, enquanto os agentes reviravam seus pertences. Dentro das celas foram encontrados vários objetos, entre facas, armas de fabricação caseira, carregadores de celulares e pedaços de ferro. Em Lunepé, Donis Dantas foi preso após jogar álcool e até a fogo em seu próprio amigo. Isso depois que os dois passaram a noite ingerindo bebidas alcoólicas. Mas a polícia conseguiu prendê-lo na casa da mãe dele, na mesma rua do ocorrido. Donis foi levado para a sétima delegacia regional de Lunepé e vai responder por tentativa de homicídio. A seguir, os preparativos para o dia D da campanha de vacinação contra o sarampo que acontece amanhã. Agora são 18h25, a gente volta já. Música Música